Não jogue mais embalagens fora, vamos fazer upcycling, comece pegando uma travessa ou um pote, posicione e risque em volta, agora marque a margem de costura de exatamente 2,5 cm, após ter feito isso você vai cortar todinho em volta, não esqueça de usar uma tesoura própria para cortar plástico para não perder o feio da sua, agora ficou assim um redondo, vamos pegar o viés e aplicar toda em volta dessa parte, mas será que peça é essa que vai sair? Eu garanto que vai ser uma peça incrível e que vai facilitar muito a sua vida no seu dia a dia em algo muito específico, então comece agora pegando e aplicando o elástico, não esqueça de usar um passador para isso, após ter feito isso corte os excessos e amarre de forma simples e prática e pronto, a gente vai ter aí uma linda tampa de travessa para proteger os seus alimentos e não deixar aquelas moscas entrar neles e até mesmo conservar, gostou? compartilhe e até a próxima!